Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Crise econômica intensifica a migração. Voluntários iniciam campanha de doações para as famílias atingidas em um incêndio no bairro do Guamá. Mercado farmacêutico está em alta. Prorrogada a campanha de vacinação em todo o país. 70% dos brasileiros tem o hábito de se automedicar. O mês de junho será de altas temperaturas, tempo seco e abafado. E na entrevista de hoje vamos falar sobre direitos humanos. Hoje é segunda-feira, 4 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre migração. A busca por novas oportunidades de vida está atraindo cada vez mais brasileiros para fora do país. O movimento de migração intensificou-se nos últimos anos, em grande parte por causa da crise econômica que atinge o Brasil. Todos os anos milhares de brasileiros saem do país em busca de novas oportunidades no exterior. Primordialmente hoje o que faz essas pessoas migrarem para outras localidades, outros países, é a questão financeira, mas também a questão social do ponto de vista da segurança. Onde essas pessoas buscam uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, para si próprias, mas principalmente buscando fugir um pouquinho dessa condição de insegurança que a gente vive no Brasil hoje. Destinos fora do Brasil são procurados todos os dias pelos brasileiros. O levantamento feito pelo Itamaraty pelo terceiro ano consecutivo apontou os Estados Unidos como um dos locais mais procurados. Cerca de um milhão e meio de brasileiros residem no país atualmente. O país norte-americano e Portugal, na Europa, são os que mais estão atraindo os brasileiros. Eu sempre viajo com a família nas férias e tal, porque a gente mora em cidades diferentes e aí surgiu essa opção de ir com os amigos, aí a gente optou por ela, sair em família e com amigos. Posso elencar que seria Portugal, pela questão do idioma, obviamente, e principalmente os Estados Unidos. Por todo um ideal que se criou, obviamente, pelos cinemas, daquela qualidade de vida, de condições de liberdade, etc. Tem possibilitado que as pessoas cheguem a esses países com uma maior frequência, né? Mas aqui na América do Sul também a gente consegue contemplar o Paraguai e o próprio Chile como grandes receptores desses brasileiros. Além de fazer uma viagem para conhecer o país, as pessoas buscam qualidade de vida e optam por ter uma moradia fora do Brasil. Eu vou, a gente comprou uma casa lá, nós vamos. Perspectiva de futuro dos meus filhos aqui no Brasil. A questão da qualidade de vida, de você ter, de repente, acesso a determinados serviços, acesso a determinados espaços, uma condição até mesmo de lazer, que muitas das vezes não seria possível no Brasil e que acabam conseguindo obter em determinados países, né? Portugal, por exemplo, é um país europeu, tem uma condição de vida, uma questão da qualidade de vida muito significativa. Então, as pessoas, aquelas, obviamente, que têm condições, elas pensam muito em migrar daqui, sei lá, de Belém, por exemplo, para Lisboa. De acordo com a Receita Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 declarações de saída definitiva do país, um crescimento de 81,61%. De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram o mesmo documento. No entanto, especialistas estimam que esse número seja ainda maior, uma vez que nem todos os brasileiros prestam essa informação quando vão embora. Ao sair do país, as pessoas devem entender a cultura local e se adaptar a seus produtos e serviços. A questão de residência, realmente, ela precisa ser cidadão para poder residir. A questão do visto, ela vai variar em função do tempo que a pessoa for ficar. Então, se for como estudante, pode variar de um ano até quatro anos, né? Sempre verificar questões também de vacinas e etc. E saber para onde você está indo, né? Conhecer um pouco da região onde você está indo para não acontecer nenhum tipo de problema. Afinal de contas, talvez alguns costumes, alguns hábitos nossos não sejam aceitos ou compreendidos com tanta facilidade nesse outro país. Voluntários iniciaram uma campanha de doações para ajudar as famílias atingidas em um incêndio na última quinta-feira. O incêndio atingiu cerca de 15 casas de madeira na vila de Santa Maria, no bairro do Guamá, em Belém. O incêndio começou durante a noite e pegou muita gente de surpresa. As chamas se alastraram rapidamente porque a grande maioria dos imóveis eram construídos em madeira. Pouca coisa conseguiu ser salva. De acordo com a Defesa Civil de Belém, 15 residências foram atingidas e 27 famílias estão desalojadas. Desde a sexta-feira, foram montados pontos de arrecadação de roupas e alimentos para os atingidos pelo incêndio. Quem quiser entregar donativos pode se dirigir aos seguintes pontos de arrecadação. A Arena Point Go, na Avenida José Bonifácio, localizada em frente ao local do incêndio, ou na sede da Defesa Civil, na Travessa Campos Salles, entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Boulevard Castilhos, França. No próximo dia 12 de junho, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, por meio da Comissão Organizadora da Audiência Pública sobre as situações de violência recorrente no Estado do Pará, realiza uma programação. Esta programação contará de uma caminhada pela justiça e paz contra a violência urbana no campo e na cidade, conforme o conceito da atual Campanha da Fraternidade. Para isso, nós vamos conversar com a Eneida Guimarães. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece a presença da Eneida aqui. Vamos deixar para vocês que estão acompanhando a gente o nosso contato. O nosso WhatsApp é o 988023444. Se vocês quiserem mais informações, fazer alguma pergunta para a gente, basta enviar uma mensagem. Eneida, você representa a União Brasileira de Mulheres, mas também faz parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Fala para a gente dessa reunião, esse evento que vai ter aqui em Belém, que vai durar, na verdade, três dias, não é isso? É isso. A União Brasileira de Mulheres, ela tem representação nacional em todo o país e também trata das questões da violação de direitos humanos, enfrenta essas questões também e por isso faz parte do pleno do Conselho. Mas a vinda do Conselho aqui em Belém é exatamente por conta dessas agravantes situações de violência que têm acontecido tanto no campo como na cidade, certo? E o Conselho vai estar aqui, dia 11, 12 e 13, na sua reunião ordinária, a 38ª reunião. Normalmente essas reuniões acontecem em Brasília, mas por conta dessa situação e de uma competência do Conselho de poder chamar a atenção do governo em qualquer lugar do país onde esteja acontecendo agravante violência e não está tendo o papel da autoridade competente para responder essas questões, o Conselho pode vir fazer a sua audiência aqui. Quem é que faz parte desse Conselho e quem vem para cá, para a reunião? Olha, faz parte desse Conselho tanto a representação da terra de direitos, que anteriormente, no início dessa gestão, o Darcy Frigo era o presidente do Conselho, como tem um revezamento, agora a presidência está entre os órgãos institucionais. E vai estar aqui presente conosco a presidente, que é a doutora Fabiana Severo, que é da Defensoria Pública da União. Também outras entidades que fazem parte do Conselho, o Conselho de Psicologia, a OAB, que tem representação também no Conselho Nacional, a Cooperativa. Então são diversas entidades que vão estar aqui presentes esse dia. São três entidades representando o poder público e três entidades representando a sociedade civil. E o que é que vai se discutir, na verdade? Pois é, você está vendo que nós estamos aqui no estado do Pará, numa sequência de crimes, de violações, quer que seja contra lideranças nos movimentos do campo, quer seja a criminalização de entidades ou até mesmo de lideranças, assassinatos, como foi o caso da Irmã Dorothy. Agora, por conta do Padre Amaro, hoje está acontecendo inclusive o habeas corpus do Padre Amaro, por conta dele acompanhar da continuidade das atividades da Irmã Dorothy, ele também está sendo criminalizado. Vamos tratar essas questões, vamos tratar outras questões pendentes, como a questão de pau d'arco, que o Conselho já veio aqui outras vezes. Inclusive, quando aconteceu esse massacre do pau d'arco, imediatamente o Conselho chegou aqui. E sua presença foi fundamental, porque de certa forma queriam fazer uma mudança no cenário. E o Conselho, na sua firmeza, colocando aqui o seu acompanhamento, teve com a Bébora do Pará e com o próprio Darcy, que estava presente também, uma série de feitos que foram muito importantes para que, mesmo que até agora nós ainda não finalizamos esse processo, foram dez assassinados, dos dez, uma mulher. E outras questões que têm acontecido. Nós aqui em Belém, não só em Belém, mas nas diversas cidades do estado do Pará, o que tem acontecido de extermínio da juventude, da juventude negra, da juventude pobre, nós não podemos ficar olhando isso como se não estivesse acontecendo nada. Na verdade, querem que a sociedade veja isso como uma coisa banal. Mas nós não podemos permitir. O feminicídio, o simples fato de ser mulher, a quantidade imensa de mulheres que estão sendo assassinadas aqui no estado do Pará, sendo que a Nanideu é o campeão. Então nós não podemos estar permitindo isso, além de questões relacionadas ao meio ambiente. Nós estamos aí, por exemplo, Hoje, por conta do lixão da Revita, em Marituba, está havendo também uma inspeção, tanto da Comissão de Direitos Humanos Federal, da Câmara Federal, como também a Comissão de Direitos Humanos aqui do estado do Pará, da Assembleia. Porque não dá mais. O povo de lá não pode respirar o ar, o ar puro, que é uma coisa tão sagrada. Então nós não podemos permitir um negócio desse. Barcarina, o que nós estamos assistindo em Barcarina? A cidade de Vitida. Por quê? Se a Hidro sai de lá, vai aumentar o desemprego. Então é claro que as pessoas estão preocupadas com o desemprego. Mas a Hidro, ou qualquer outra empresa, que esteja explorando as nossas riquezas, sem considerar o meio ambiente, nós não podemos permitir. Não podemos permitir. E eles, inclusive, utilizam de outras formas, como a não aceitação do diagnóstico que foi dado pelo Evandro Chagas, para exatamente, tirando alguns elementos, para poder deixar livre a Hidro. E o governo do Estado fica assistindo esse filme sem ter uma posição firme. Nós não podemos permitir. Eneida, a presença dos representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui, mostra um amparo para essa população menos assistida, para os movimentos sociais, para essas pessoas que estão lutando por seus direitos. Mas, muitas vezes, se vê em refém de toda essa situação, essa conjuntura política, social, que é que o Pará se impõe. É verdade, Larissa. É verdade que nós, é por conta dessas questões, e que muitas das vezes a população fica meio perdida. Você vê que, às vezes, querem colocar que isso é o mundo, que é assim, é desse jeito, quando até a própria CNBB, na sua campanha pela fraternidade, cai também contra as injustiças, está pela paz, para acabar esse tanto de violência. Porque, veja só o Estado do Pará. O Estado do Pará é tradição. Os poderosos mandaram e mataram até. Isso já vem. Teve Paulo Fonteles, teve aí o João Batista, e diversas outras autoridades, lideranças sindicais, como o Gringo. Isso eu estou falando é coisa do século passado. Mas, exatamente por conta de não acontecer, com firmeza, pelo governo da União, inclusive, a questão da reforma agrária aqui no nosso país, essas coisas ficam desse jeito. Gente, a reforma agrária não é uma transformação da sociedade como um todo, não. É uma demanda do capitalismo. É uma demanda do capitalismo. E nem isso se coloca. Então, as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de trabalhar, quem trabalha no campo, quem é um pedaço de terra para plantar, para aumentar, inclusive, a comida na mesa de todo o pessoal que mora na cidade ou no campo. Eneida, então fala agora para a gente, quais são os dias, realmente lembra para a gente, os dias do encontro? Certo. E como é que ele vai se realizar? Onde? Veja só, a vinda do conselho é dia 11, 12 e 13. Mas, nós estamos organizando, a partir ali do Teatro da Paz, às 8h30 da manhã, do dia 10, uma grande caminhada. Essa caminhada é exatamente nesse apelo, nesse apelo para que haja uma participação mais efetiva da sociedade, para que não possamos deixar banalizar a violência. E esse apelo pela paz, contra as injustiças, é uma vontade que nós temos de que haja o maior número de representações da sociedade civil para podermos estar esperando essas atividades do conselho. A nossa caminhada, ela vai sair do Teatro da Paz e vai até o CAM. No dia 11, o conselho estará reunido na OAB, onde primeiro vai fazer uma reunião plena, ordinária, do próprio conselho, mas, isso pela manhã. À tarde, a partir das 14h, já é uma reunião ampliada, com a participação também das representações locais, aqui do Estado, do Pará como um todo, para exatamente já começarmos a trabalhar a questão dos pontos que vão ser, dos problemas mais emblemáticos que vão ser levantados na audiência, que aí é a audiência dia 12, o dia todo, ali no centro de evento Benedito Nunes, no Angazinho, na Universidade Federal do Pará, onde pela manhã vão ser tratadas as questões relacionadas ao campo e pela tarde as questões relacionadas na cidade, nas áreas urbanas. No outro dia, o conselho dia 13 continua aqui e ele vai estar promovendo audiências com as autoridades diante dos resultados que se deram durante a audiência pública. Com certeza. A gente agradece, Elê, a tua presença aqui. A gente vai deixar o nosso contato. Se você ainda quiser alguma informação sobre essa caminhada que vai ter aqui em Belém, alusão à nossa campanha da fraternidade e também falando sobre essa militância dos movimentos sociais pelos direitos humanos aqui em Belém, vai ser no dia 10, a caminhada. A caminhada no dia 10. A partir de 8 da manhã da frente do Teatro da Paz. Nosso WhatsApp é o 9802-3444. Se você ainda quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, pode enviar para a gente. Marcos? Eu queria falar ainda uma coisinha, pode ser? Que é o seguinte. No dia 5 agora, às 16 horas... Amanhã. Amanhã, dia 5, amanhã, nós estaremos com uma reunião com as entidades todas aqui locais para exatamente estar combinando todos esses nossos passos. Nós já tivemos essa reunião anterior, estamos reunindo ali na CNBB, na Barão do Triunfo, e amanhã, às 16 horas, nós vamos estar fazendo essa reunião novamente e eu gostaria de deixar o convite para as pessoas que quiserem contribuir com toda essa movimentação, que sejam sensibilizadas pela conquista da paz e contra as injustiças, que estejam lá presentes conosco. E quero agradecer aqui vocês também dessa atenção toda. Obrigado, Neida. Quem mora na região metropolitana de Belém tem visto com frequência a abertura de novas farmácias. Isso se dá pelo bom momento que o setor farmacêutico vive. No último ano, o setor farmacêutico teve um rendimento de quase R$ 99 bilhões em todo o país. O saldo positivo atingiu farmácias em vários estados, incluindo Pará. Nós percebemos que é uma constante, né? Apesar da crise estar assolando alguns segmentos da economia, o segmento do comércio farmacêutico não está afetado. Nós vemos aí farmácias abrindo atrás de farmácias, às vezes uma na frente da outra, até mesmo da mesma bandeira, e se reposicionando. Apesar de termos tido uma grande rede que fechou recentemente, mas não foi reflexo da crise. Acreditamos que foi um reflexo de má gestão. Não foi a crise que assola o nosso país. O crescimento se deve naturalmente por se tratar de um setor que está ligado à saúde, mas não é o único motivo. A questão do acesso ao medicamento. As pessoas, no momento de crise, de rever suas despesas, muitas vezes cortam algumas coisas que nós julgamos supérfluas, né? Mas o medicamento, a alimentação é complicado. Então, o acesso tem que ser garantido. Nós podemos até, o farmacêutico está habilitado, inclusive, para garantir ao usuário uma forma mais barata de acesso ao medicamento, o medicamento genérico, alguns similares e equivalentes. Mas a pessoa tem que ter o acesso ao medicamento. Então, mais somada às políticas dessas empresas, de posicionamento, de layout de loja, que são atrativos para as pessoas, eu acredito que isso reflita nesse cenário positivo para o segmento. Além disso, outro fator que contribui para a alta no setor é o mix de produtos ofertados nas farmácias, que tende a aumentar. A farmácia está ofertando vários serviços à população, né? E, recentemente, a Anvisa publicou uma norma onde ela habilita às farmácias a aplicação de vacinas. Então, vai ser mais uma forma de acesso às pessoas à imunização. Então, as vacinas serão aplicadas em farmácias comerciais. Apesar da crise no Brasil, o setor farmacêutico tem crescido de forma expressiva. De acordo com a FebraFa, o crescimento no ano passado foi de mais de 12%. Além do aumento no número das vendas, esse momento também possibilitou a abertura de pequenas farmácias. Bom, a grande oportunidade é a população, né? Que hoje em dia, a grande rede de algumas fecharam e abriu o leque para as farmácias dependentes de bairro. Estão oferecendo serviços diferenciados, como a gente faz aqui na nossa farmácia. Nós fazemos serviços farmacêuticos, com aplicação de injetáveis, consulta farmacêutica, né? Que a legislação permite, deu brechas agora para os farmacêuticos abrirem. Hoje, a farmácia, ela está considerada como se fosse um... É considerada um estabelecimento de saúde. Assim como as farmácias em todo o Brasil, a farmácia do Laurimar também vem dando bons frutos. E ela supriu, sim, a nossa necessidade que tinha de preencher um leque justamente dos serviços que a gente oferece, que é o diferencial do bairro. A maioria das farmácias aqui, inclusive de rede, não oferece o serviço que nós oferecemos aqui. E nós somos diferencial. E a gente acabou fidelizando o cliente dessa forma. Isso que é importante. Meio de junho começando, começa também a procura por ingredientes para o preparo das comidas típicas da época. Para antecipar os gastos que os consumidores devem ter, o Diese apontou os itens que sofreram reajustes. Os preços são os da comercialização na região metropolitana de Belém, com as variações dos últimos 12 meses. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 30 de maio nas principais redes de supermercados da capital. De acordo com o estudo, o milho branco para mingau aumentou pouco mais de 11%, enquanto que o milho para pipoca aumentou 9,20%. Quem também está com preço em alta é a canela, com reajuste de 4,55%, e o leite de coco, com alta de 1,74%. Entre os itens que apresentaram queda estão o leite condensado, com redução de 36,44%, a canjiquinha, com queda de 19,36%, o fubá de milho, com baixa de 10,58%, o azeite de dendê, com reajuste de 8,73%, e o fubá de arroz, com reajuste de 5,26%. E agora nós vamos falar de saúde. A vigésima campanha nacional de vacinação contra a gripe estava prevista para encerrar na última sexta-feira, mas por conta da baixa cobertura vacinal nacional, o Ministério da Saúde decidiu prorrogá-la para que todos os estados possam atingir a meta preconizada em 90%. Priscila Pineiro tem mais informações. A vacina contra a gripe ficará disponível até o dia 15 de junho nas unidades básicas de saúde. O prazo foi prorrogado em função dos efeitos causados pela paralisação dos caminhoneiros em relação ao atendimento à saúde. Podem se vacinar pessoas mais vulneráveis a síndromes respiratórias, como grávidas, crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, jovens entre 12 e 21 anos, entre outros grupos de risco. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 9880234444. Não esqueça de formar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. 60% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Mês de junho será de altas temperaturas, tempo seco e abafado. Feira Pan Amazônica do Livro homenageia a Colômbia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre automedicação. Muitos são os fatores que levam à automedicação, à burocracia nos atendimentos, à grande demanda de pacientes em unidades de saúde e longas filas. São apontados como os principais fatores. Um levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Quem nunca foi à farmácia e comprou medicamentos para dor na cabeça? Ou aquele xarope para aliviar a tosse? Pois é, muitas vezes, o que pode ser solução de um problema em curto prazo pode provocar transtorno no futuro. De acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, os grupos dos quais se automedicaram por conta própria, 72% ingeriram medicamentos ou remédios indicados pela família. 42,4% tomaram ou tomam medicamentos indicados por amigos. 17,5% recomendados por colegas de trabalho ou estudo. E mais de 13% por indicações de vizinhos. Em Belém, este evento tem o objetivo de qualificar profissionais para atuar na atenção farmacêutica no Sistema Único de Saúde. A iniciativa deve resultar na implantação de consultórios farmacêuticos que devem oferecer acompanhamento a pacientes com hipertensão, diabetes e doenças mentais, por exemplo. Com isso, a gente vai conseguir melhorar o atendimento, a gente vai estar capacitando os nossos profissionais farmacêuticos para que eles possam estar atendendo os usuários do SUS na linha de cuidado, para que eles possam estar acompanhando os pacientes em diversas patologias. E com isso, a gente consegue ter um acesso maior do paciente ao SUS, eles serão integrados nas equipes de saúde e com isso o paciente garantirá esse acompanhamento. O curso terá duração de oito meses, sendo Belém o primeiro polo do projeto, que deve se estender futuramente para todo o estado do Pará. Com a implantação da unidade na capital paraense, somam-se 15 polos em todo o país. Isso é de uma grandiosidade extraordinária, principalmente para a saúde da população, que vai poder contar com mais um profissional capacitado, preparado para prestar esses cuidados. Os proprietários de veículos do Pará com os finais de placas 07 a 37, que não têm multas de trânsito, terão desconto no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Para garantir a redução no valor cobrado, o motorista deve fazer o pagamento até hoje. Os proprietários de veículos com finais de placa 07 a 37 têm até o dia 3 de agosto para fazer o pagamento do IPVA. Mas se o motorista quer garantir um desconto, deve fazer o pagamento até hoje. Para os condutores que estão há dois anos sem multa, o desconto é de 15%. Para aqueles que estão há um ano sem cometer qualquer infração, o desconto é de 10%. Para as demais situações, o desconto é de 5%. O pagamento pode ser feito de três formas. Por antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto ou pagamento integral, junto com o licenciamento do DETRAN. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Para emitir o boleto de pagamento, basta acessar o site www.cefa.pa.gov.br, clicar no item IPVA, antecipação, consultar o valor do imposto e emitir o documento estadual de arrecadação para pagamento em cota única ou parcelamento. A Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré está com inscrições abertas para voluntários que queiram ajudar na missão de acolher os mais de 52 mil romeiros e visitantes durante a festa do sírio deste ano. As inscrições para novos voluntários da Pastoral da Acolhida podem ser feitas até o dia 30 de junho, de segunda a sexta-feira, de 14h até às 20h, e aos sábados, de 16h até às 19h, no Centro Social de Nazaré. Para se inscrever, é necessário doar um quilo de alimento não perecível, além de apresentar documentos como CPF, comprovante de residência e RG. As pessoas que desejam ser voluntárias na área da saúde devem apresentar uma cópia do conselho profissional ao qual pertencem. Pessoas que não residem aqui na região metropolitana de Belém também podem se inscrever como voluntários através do e-mail pastoralacolhidacírio arroba gmail.com Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Junho é um mês festivo e que tal fazer dele um mês solidário também? Esse é o objetivo da campanha da Copa, uma iniciativa da Fundação Emopa que pretende conscientizar e chamar a atenção cada vez mais para doarem sangue. O professor de Química, Wagner, sabe bem a importância de doar sangue e ser solidário. A gente nunca sabe, né, quando a pessoa está precisando ou algo que nossos familiares estão precisando. E como eu soube que estava com níveis baixos de sangue aqui no Emopa, eu acabei vindo doando e principalmente para uma colega nossa acabou de sofrer um trauma, né, a precisar de sangue, a Dora Zilma lá na Química e a gente veio, né, tentar dar a nossa solidariedade e ajudar o banco de sangue que está extremamente baixo, né. Já a dona Valdirene doa sangue desde os 19 anos e já ajudou a salvar muitas vidas. Sempre que posso, né, ter uma folga no meu trabalho que eu venho aqui fazer. Porque eu acho que tem muita gente que precisa. Quem sabe um dia eu não vou precisar também. Aí, então, eu faço a minha parte, né. Mesmo com algumas pessoas doando, não é o suficiente para manter equilibrado o estoque do Hemocentro do Pará, que abastece hospitais de todo o Estado. A Fundação Emopa vem enfrentando dificuldades em conseguir doadores de sangue neste primeiro semestre de 2018. As poltronas da instituição, que deveriam estar cheias de doadores, ainda estão vazias e contam com apoio e solidariedade das pessoas para conseguir doação de sangue. Passamos aí por um período de muita chuva, as pessoas com muita virose, muito gripadas, um período de muitos feriados também. E isso, claro, acabou comprometendo aí uma manutenção do estoque realmente equilibrado para esse atendimento de todos os pacientes que dependem de sangue para melhoria da sua saúde. Essa é uma realidade que pode ser mudada e para que isso aconteça é necessário que a população se coloque nessa condição de doador voluntário de sangue, que tenha essa atitude realmente, não espere somente ter um familiar seu precisando para correr até a fundação para fazer essa doação. Com o intuito de fazer com que cada vez mais pessoas doem sangue, o Hemopa cria diversas campanhas para atrair os voluntários. A mais recente é a da Copa. Será um movimento importante que o Hemopa está procurando através do seu serviço de captação estimular todas aquelas entidades de esporte, clubes de serviços, as torcidas realmente dos vários times dentro do nosso estado. Então, essa mobilização, ela está sendo uma mobilização intensa para que nesse período do 9 a 16, nós tenhamos realmente aqui no Hemopa o reflexo de um estádio, que a gente tem um Hemopa cheio de torcedores, cheio de doadores, e já nessa expectativa aí desse nosso jogo da Copa. Recentemente, a rede social Facebook anunciou que fornece um recurso chamado de Doi Sangue, que ajudará a notificar doadores sobre eventos de doação ou solicitações urgentes. É uma ferramenta estratégica que, na realidade, busca o quê? Busca chamar a atenção de todas as pessoas que têm Face e que queiram participar de um cadastro para se tornar doador voluntário de sangue para que essas pessoas se sensibilizem para essa importância. Vai funcionar da seguinte maneira, quando o Hemocentro estiver com uma dificuldade em determinado tipo de sangue, o Hemocentro passa para o Facebook e o Facebook manda essa mensagenzinha para esse candidato à doação dizendo que ele pode procurar o Hemocentro mais próximo, que tem gente precisando da sua doação. Segundo dados do Ministério da Saúde, são feitas por ano cerca de 3,4 milhões de doações de sangue. O Wagner explica que a doação não dói nada. Pelo contrário, pode salvar até quatro vidas. A gente sempre tem aquele receio, será que vai doer e tal, mas não dói nada. Inclusive o farmacêutico que sempre é bem prestativo, não dói nenhuma, então você não tem nenhum risco de nada, tudo bem esterilizado. E é importantíssimo, porque sem sangue a gente não consegue fazer os procedimentos adequados para transfusões, para as operações. Então o pessoal vem, dói, segura e salva vidas. A doação de sangue, ela precisa ser permanente. Então todos os dias nós temos que ter pessoas voluntárias aqui estendendo o seu braço, porque todos os dias nós estamos também com pacientes dependendo desse gesto. Então o nosso apelo é para que as pessoas não parem de fazer a doação de sangue, porque os pacientes não param de adoecer no período de férias. E aí para que nós não tenhamos dificuldade nesse atendimento, aquelas pessoas que ainda não tiveram essa chance da doação de sangue, que podem se tornar doadores, devem procurar o Hemopa, e os que já são, fazer com que as suas doações se tornem doações de repetição. Se nós tivermos aqui na Fundação Hemopa uma média de 50% a 60% de doadores de repetição, esse problema é um problema que com certeza ele vai ter uma redução e a gente não vai ter falta de sangue para atender toda e qualquer necessidade. O mês de junho promete altas temperaturas, tempo seco e abafado na maior parte dos municípios do Pará. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o Estado sofrerá com a redução no volume de chuvas e as temperaturas mais elevadas. De acordo com o IMET, nos meses de fevereiro, março e abril, choveu acima da média calculada para o período, devido a um resfriamento do Pacífico Equatorial, que propiciou bastante chuva em todo o estado do Pará. Nos primeiros cinco meses de 2018, só o mês de janeiro registrou um índice pluviométrico um pouco abaixo da média histórica dos últimos 30 anos, calculada para o período, que é de 385 milímetros, já que choveu 362,8 milímetros de chuva para cada metro quadrado da região. Agora, em junho, os paraenses já podem se preparar, pois o volume de chuvas ficou dentro da média climatológica. O tempo seco e abafado devem tomar conta do estado. É a chegada do período menos chuvoso e o conhecido verão amazônico. E vamos aproveitar e acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Altamira, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 36. O tempo fica quente e abafado. No município de Nova Timoteua, a terça-feira deve permanecer quente. O sol estará presente durante todo o dia. Pela tarde, há previsões de chuviscos em áreas isoladas. A temperatura deve oscilar entre 23 e 30 graus. E em Vigia, a previsão é de tempo extremamente seco. O sol deve predominar durante boa parte do dia. Não há previsões de chuva. A temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Parintins, no estado do Amazonas, o dia será encoberto de muitas nuvens. Chuviscos devem aparecer durante o período da tarde. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus. E em Rondônia, no município de Jiparaná, o sol forte deve tomar conta da cidade. À tarde e à noite, o clima deve permanecer quente e seco. A temperatura deve variar entre 20 e 32 graus. E na capital do Amapá, o dia será ensolarado. No período da tarde, a chuva deve aparecer com trovoadas e ventos fortes. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. O público apaixonado por leitura já pode participar das programações da 22ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, que está aberta desde o último sábado no Hangar, centro de convenções, aqui em Belém. Quem for visitar a Feira Pan-Amazônica do Livro vai poder conhecer um pouco mais do país homenageado, a Colômbia. Para esse professor, o evento é uma boa oportunidade para procurar livros de autores renomados. Gabriel Garcia Marques, em relação a autores paraenses, procuro o da Alcídio Jurandir, que é uma grande referência literária de respeito ao regionalismo aqui no Estado. Muito bom. Os escritores paraenses e da Amazônia também são destaques no evento literário. Esse ano, o patrono da feira é o poeta Ágide Carvalho. Essa exposição recebeu o nome de Ágide Carvalho, Todavia, Todavia. Para mim foi uma grande surpresa e uma grande alegria, uma grande honra, sobretudo. Sobretudo porque eu acho que você espera, eu não digo que espere, mas se é uma homenagem especial, eu acho que da sua própria cidade. Isso me dá uma alegria imensa de estar aqui de volta, dessa forma, com carinho de amigos, de carinhos de instituições culturais do Estado. A exposição mostra um pouco do trabalho do autor, que também é design gráfico. Sou arquiteto por formação, mas nunca trabalhei com arquitetura e sim com desenho gráfico. E com desenho gráfico eu trabalhei sempre, enfim, projetos de livros, logomarcas, corporate design, assim por diante. Essa é a minha profissão, digamos assim. E aqui na feira também nós estamos, além da parte de poesia, nós estamos mostrando também a parte de design. O público da feira é diversificado. Muitos vieram de longe, como a bibliotecária Sandra. Exatamente isso. Eu sou livreira, eu sou do Rio de Janeiro, então tem muitos autores e editoras que não chegam a ser distribuído e divulgado no sul e no sudeste, então eu estou aqui para descobrir esses novos talentos e levar para a nossa livraria no Rio de Janeiro. Por aqui, é possível encontrar desde lançamentos aos clássicos da leitura, alguns com valor bem acessível. Esse é o propósito. Não há, é uma editora, nós temos uma editora, por exemplo, no Senado Federal, o Conselho Eleitorial do Senado, que edita livros históricos com 50, 80, 100, mais anos que estão aí encobertos pelo pó e que nós trazemos de volta à circulação para dar acesso ao grande número por um preço de custo gráfico, ou seja, não há propósito de lucro, é realmente para divulgar e dar acesso às pessoas ao conhecimento da história do Brasil. Os livros ultrapassam as fronteiras, eles agem de forma direta na consciência humana. A leitura cria e recria novas perspectivas e faz com que o leitor entre em uma viagem sem fim. É muito legal, quando a gente está lendo, a gente imagina como seria estar dentro da história, vivendo aquele momento, é bacana. A feira é democrática. Quem busca ficar em dia com as leituras católicas também pode encontrar diversos estandes espalhados no espaço. Aqui no nosso estande a gente tem uma grande variedade de bíblias, bíblias infantis, material de apoio para as crianças começarem a gostar da leitura. Não só qualquer leitura, mas também uma leitura espiritual. O grupo de mães que oram também tem um grande apoio no nosso estande. Os livros do Papa Francisco também é novidade, muita coisa linda. Chegou. Olá, minha gente, tudo bem? A minha dica de leitura desta semana é o livro do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que saiu pela editora LIPM. Trata-se de Mulheres, um livro de narrativas curtas e poéticas que destaca a importância das grandes mulheres da humanidade em vários séculos e em vários países. É uma leitura imperdível que faz homenagem a essas grandes figuras da humanidade. Portanto, a minha dica é Mulheres de Eduardo Galeano. Música E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Música